Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP. No nosso canal teve uma dúvida perguntando como criamos um texto em curva. E nesta videoaula você estará aprendendo o recurso de caminhos, essa nova ferramenta que a gente ainda não aprendeu, e combinando a ferramenta de texto, que a partir desses caminhos a gente consegue fazer um texto em curva. Vamos lá? Para começar vamos em Ficheiro, Novo. Em Novo a largura e altura pode ser variada. Neste caso eu estarei usando 768 pixels de largura por 400 de altura e clicarei em OK. A nossa área de pintura já foi criada. No nosso menu de ferramentas nós temos essa opção, se você inserir, colocar o mouse em cima dela, ele vai falar Ferramenta de Caminhos. Cria e edita caminhos, ou pelo atalho B. Então eu estarei dando um clique nela, e está aqui a nossa ferramenta de caminhos. Ele tem três opções. Design, editar e mover. Percebam que se eu apertar CTRL, aqui logo a frente ele fala CTRL e ALT. Se eu apertar ALT, ele vai modificar a opção automaticamente. Eu não preciso vir na ferramenta e clicar em editar. Eu posso utilizar o atalho CTRL e ALT para estar modificando os recursos dele. Mas primeiro vamos aprender o básico dele. O que essa ferramenta de caminho pode fazer? Vamos lá. Percebam que embaixo do nosso cursor, modificou, aparece um ícone. Agora eu estarei dando um clique na nossa área de pintura. Percebam que ele criou um caminho. Esse pequeno circo podemos chamar de caminho. Se eu clicar ao outro lado, na nossa tela de pintura, ele vai criar outro caminho. Percebam que a partir do primeiro caminho para o segundo, há uma linha contínua. Ou seja, a partir do primeiro caminho para o segundo, a linha segue. E se eu quiser criar um terceiro caminho, eu posso? Pode. Mas percebam o que aconteceu. Ele não seguiu do primeiro ponto ao terceiro. Ele seguiu do segundo ponto para o terceiro. Por quê? Porque ele reconhece o último caminho que você utilizou, que foi o segundo. E a partir desse caminho, que ele irá seguir para o próximo caminho. E não do caminho anterior, que é o primeiro ponto. Então, se eu quiser criar um quarto caminho, ele não vai seguir do segundo caminho para o quarto. Ele vai seguir do terceiro. Por quê? Porque foi o último caminho que eu utilizei. Então, eu estarei dando mais um clique. Percebam que ele seguiu a partir do último caminho que eu utilizei. Eu posso criar quantos caminhos eu quiser? Pode. Eu estarei criando vários para vocês estarem vendo. O texto pode seguir esse caminho? Pode. O caminho que você criar, o texto pode seguir. Eu estarei apertando Ctrl Z. Para estar desfazendo e recomeçando para explicar outro recurso. Você irá dar um clique. E clicará logo à frente. Perceba que essa linha que liga os dois caminhos, você também pode modificá-la. Se você clicar exatamente nela e arrastar, ou seja, clicar no botão esquerdo do mouse e arrastar, você pode modificá-la. Perceba que aparecem esses dois quadrados, ou seja, isso aqui não é um novo caminho. Isso aqui representa, faz parte dessa modificação que você fez e você pode modificar de outra forma. Por exemplo, se eu clico nesse quadrado e arrasto, eu consigo modificar a minha linha, fazendo curvas. Se você errar, como eu fiz agora, ele criou outro caminho. Então, a partir daqui, ele vai criando outros caminhos. Como que eu faço para voltar? Apertei Ctrl Z e temos aqui o quadrado. Estarei clicando. Agora sim, eu consegui selecionar o quadrado. E eu posso modificar a minha curva. Assim como eu quiser. Se eu estiver aqui, vou estar criando um novo objeto. E a partir dele, ele vai seguindo. Perceba o que vai acontecendo. Mas eu quero criar vários e vários pontos separados. Como que eu faço? Se você apertar Shift e deixar segurado o Shift do nosso teclado, clique novamente. Percebam que o nosso ponto, o nosso primeiro caminho para o segundo, ele não criou uma linha contínua ligando os dois. Por quê? Porque eu estou segurando o Shift. Então, o Shift faz com que você crie caminhos separados. Agora, a gente pode ligar esses caminhos que a gente criou separados? Podemos. Percebam que se eu apertar Alt, ele modifica automaticamente como eu expliquei lá atrás. Vai para mover. Então, está segurando Alt. O que eu posso fazer com o meu caminho? Eu posso movimentar o caminho que eu já criei. Por exemplo, digamos que a gente criou esse caminho, criamos o nosso texto e ligamos o caminho com o texto. E o texto está seguindo essa curva. E eu quero movimentar este meu caminho junto com o texto. Porque se tornará um só. Então, você aperta a ferramenta de caminhos. Você aperta Alt. Como está selecionado, perceba. Eu soltando o Alt, ele cancela aqui o mover. Então, eu segurei Alt e clico no caminho. O que eu faço? Eu posso movimentar cada caminho. Ele movimenta estes dois caminhos. Por quê? Porque eles estão ligados. Como estes outros caminhos não estão ligados, ele vai movimentar um por um. E se eu apertar Ctrl, eu posso editar. Perceba que agora eu consigo. Eu posso ligar os pontos? Posso. Perceba que eu estou segurando o Ctrl. Se eu soltar, ele cancela. Agora eu quero ligar todos os caminhos que eu criei. Então, eu estou fazendo a ligação entre eles. Segurando o Ctrl. E consegui ligar todos os caminhos. Ou seja, esses caminhos se tornaram um só. Se eu apertar Alt do nosso teclado e clicar nele e arrastar. Eu conseguirei mover todos os nossos caminhos. Percebam que. Se eu chegar próximo ao outro caminho, por um instante que ele moveu também o caminho anterior. Eu estarei cancelando. Essa é a minha última edição. Essa é a minha última edição. A gente quer me apertar o Ctrl Z. E deixarei somente esse nosso caminho. Por quê? Que agora a gente vai ligar o nosso texto a ele. E é difícil fazer isso? Não é difícil. Basta você ir em ferramenta de texto. Na ferramenta de texto, você clicará na nossa área de pintura. E escolherá o texto de sua preferência. O nome, o marco, o que você quiser. No meu caso, estarei escolhendo Cursos, Guarapa. O tamanho da fonte também pode ser de sua preferência. No meu caso, será 80. Estarei apertando Esc. E vamos lá. Agora eu vou clicar o quê? Botão direito no nosso texto. Quando eu aperto o botão direito, dentro do nosso área de texto, nós temos opções de caminhos. E vamos colocar aqui. Texto ao longo de caminho. E vou estar dando um clique. O que ele fez? Percebam que o nosso texto foi criado a partir daquele caminho que a gente criou. Que o nosso caminho começa aqui e termina logo à frente. Então, ele seguiu esse caminho e criamos o texto em curva. Vamos voltar para a nossa ferramenta de caminhos. Perceba agora, se eu clicar no nosso texto, ele vai ter vários e vários pontos. Por quê? Porque ele transformou, assim que quando ele liga o nosso texto ao caminho, a gente não tem as mesmas opções que de texto. Quando você vê em texto e você clica no seu texto, você pode modificar letra por letra, pode escrever novamente. Só que na nossa ferramenta de caminhos, quando a gente clica no nosso texto, que ele ligou o nosso texto com os caminhos, e se transformou em outro objeto. E se você der um zoom, perceba que ao longo do nosso texto, ele possui vários e vários caminhos. Olha só. Se eu quiser modificar uma pequena parte do nosso texto, eu posso modificá-la. Você pode transformar o seu texto da forma que você quiser. Perceba que cada parte do texto tem o seu caminho, e cada caminho desse, você pode modificá-lo. Isso aqui é muito semelhante à nossa ferramenta do Inkscape. Quem já fez o curso de Inkscape, conhece essa ferramenta de caminhos. A gente pode criar objetos e converter em caminhos. Você pode modificá-lo, transformar o seu objeto da forma que você quiser. Agora, eu quero adicionar um novo caminho ao nosso texto. Como que eu faço? Eu posso pressionar Ctrl, e posso adicionar um novo caminho. A partir desse caminho para os próximos caminhos, que ele irá fazer a movimentação. Olha só. Percebam que eu faço a movimentação. Modifico essa área, mas ele não modifica depois desse caminho. Por quê? Porque ele está ligado com esse caminho, e desse caminho para frente, se eu modificar aqui, eu não consigo fazer modificações à frente. Eu teria que utilizar o próximo caminho. Vamos lá. Eu estarei pressionando Ctrl, e criarei um novo caminho ao lado direito e ao lado esquerdo. Então, esses caminhos estão... Claro, todos estão ligados, mas principalmente esses dois. Quando eu fizer a movimentação, percebo que eu não mais movimento essa parte e essa parte. Por quê? Porque tem um caminho, isso aqui você pode entender como... Este caminho está fazendo uma barreira, que está impedindo que você consiga modificar outras partes do seu texto. Então, como eu adicionei mais caminhos aqui, então ele só conseguirá modificar entre esses dois caminhos. E não depois deles. Depois deles, só se eu for na linha, depois deles, e aí sim eu consigo modificar. Mas perceba que quando eu modifico entre esses dois pontos, eu não consigo modificar aqui dentro. Por quê? Porque esses caminhos estão fazendo uma barreira, estão impedindo isso. Se eu apertar Ctrl Z, até a minha última edição, que não tinha esses dois caminhos, eu consigo modificar a linha toda. Agora, se eu apertar Ctrl Z e adicionar mais caminhos, eu só consigo modificar os caminhos entre esses dois pontos. E nós vamos ver se está sendo somado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti